A abertura da cerimônia de entrega do troféu Carlos Saide iniciou com o hino de Teresina. O auditório do Sebrae ficou lotado de desportistas, atletas profissionais e amadores. Todos felizes com a homenagem. Eu não sabia que um dia eu podia chegar tão longe como eu cheguei, agora eu vou lutar mais para chegar mais longe ainda. A prefeitura de Teresina premiou mais uma vez os melhores atletas do ano em diversas modalidades. Os que foram agraciados com a honraria pela primeira vez, não acreditavam. O professor tinha falado para mim que era para ser uma surpresa, eu pensei que era alguma coisa mais especial do que isso, mas eu me enganei, foi uma coisa muito especial. Entre as modalidades selecionadas, o tênis foi uma das que receberam mais elogios. Esse prêmio vem coroar um trabalho feito dos pais desses meninos, com a força do Fábio Ensina, com a força do Marcos Sirimedo. Eu acho que vem coroado os pais, muito importante, que eu acho que os pais, a gente conseguiu melhorar muito o nível deles. 18 troféus para 18 modalidades. Eles já estavam lá, à espera dos donos. Uma atleta em especial recebeu a maior honra. A judoca olímpica, Sara Menezes. É maravilhoso, né? É muito importante para mim, eu chegar na competição e sair com a medalha, não importa a cor, e sim a medalha subir ao pódio. Então, eu fico muito feliz de todas as competições, eu ter alcançado grandes conquistas, e que o trabalho está sendo realizado bem, né? E trazendo bons frutos, tanto para mim, como para a nossa cidade. O handball também foi lembrado pelas conquistas no Brasil e fora do país. São oito conquistas durante o ano de 2013, títulos nacionais para o nosso handball piavense. O campeão das piscinas, Vinícius Gabriel, não via a hora de pôr a mão no troféu. E ele promete para 2014 mais medalhas. Esse ano foi um ano de muitas realizações aí. Alcancei meu grande sonho, que era ser campeão brasileiro, entre outros, que foi pegar a seleção brasileira. E gostei muito. Espero que o próximo ano seja bem melhor. É um incentivo, né? A prefeitura reconhece o trabalho feito pelos técnicos, pelas equipes, e principalmente pelo atleta, de passar o ano todinho participando desses campeonatos, desses torneios. Então é muito importante para a secretaria que a gente possa homenageá-los e para os atletas é muito bom. O troféu Carlos Saide foi instituído em 1985 pelo então prefeito de Teresina, Freitas Neto. São 28 anos de pura homenagem. E a personalidade que dá nome ao troféu está cada vez mais animado com o esporte piauiense. Aí está a prova conclusiva do retorno dessa premiação, que leva o meu nome, não porque eu seja tal de esportista, é porque eles merecem mais do que eu. E eu faço força para envergar o troféu em benefício dele. E quando o Oscar do Esporte Piauiense foi entregue aos atletas, os aplausos eram o som que mais ecoava.